O São Paulo recebe o velho Sarsfield, bela arrancada de Dodô, ele dribla até Xilavé, mas é Marcelinho quem marca. Protesta mas o time de Dario Pereira não se abala e parte para uma bela reação, Marcelinho faz 2 a 2. Fabiano cobra para o chute de Marcelinho, escanteio para a cabeçada de Marcelinho de novo, São Paulo 3 a 1. Rebe e faz o terceiro, o quarto. E Marcelinho fecha a goleada, ele bate forte, Maurício rebate para cima. Marcelinho faz o segundo no São Paulo, seis. Marcelinho enche o pé e decide o jogo nos acr... Traço de Reinaldo! Toca lá, isso pra fazer, pra fazer, pra fazer! Que perfeito! Confirmou nesta cobrança de falta. Marcelinho não deixa por menos, faz o terceiro do tricolor. São Paulo só de alegria. Alegria de Marcelinho. Eufórica. Logo no começo do jogo, Marcelinho faz de... Olha o Marcelinho, pega forte, um gola... O Palmeiras, Marcelinho recebe de Serginho e faz São Paulo 1 a 0. Marcelinho chuta e diminui, final Rio Branco 2, São Paulo 1. No último minuto do jogo, França cruzou com perfeição para Marcelinho definir o placar. São Paulo 5. E mesmo assim, o Marcos Paulo a todo instante... Olha o Marcelinho. Bateu direto pro... Foi evitado ali pelo Anderson. Corrada boa do Edu, meteu do lado de cá, Anderson. Olha o gol, olho no lance! É que o cruzamento da direita encontrou França livre na área. Da volta, Marcelinho... São Paulo e Coritiba. Fábio Aurélio cruza e Marcelinho completo. Enfrentou Juventude no Morumbi. No primeiro tempo, Carlos Miguel cruzou. O gol de empate São Paulino veio da canhota de Marcelinho para Iba. Em campo... São deu logo depois. Agora é Raiz quem deixa Marcelinho à vontade. 2x0 São... Wagner. Marcelinho bate a palco. Também faz a Paraíba se orgulhar dele. Anderson cruza. França ajeita com o preto. E o Paraíba não empata porque assim como a torcida, Marcelinho estava iluminado. O passe vem de Souza. Marcelinho que chutou cruzado fazendo 1x0 São... Morumbi. Fábio Aurélio. Minutos, outra jogada de bola parada. E... Presente com o França para o Marcelinho. Olha a batida! E tem mais São Paulo. Cruzamento de França. Gol de Marcelinho. Final São Paulo 4, Portuguesa 2. Cruza para Marcelinho encobrir Maurício. 1x0. E Marcelinho faz. 2x0. Atrás e Marcelinho toca de calcanhar. E o zagueiro Ademir erra. São Paulo 3x1. O Cleve poderia ter sido expulso. Marcelinho bate. Eu acho que o André comeu o mosca. São Paulo 2. Vitória 0. Vai tentando chegar. Agora o lance é bom. Pode pintar o segundo. Bola cruzada. O desvio. Marcelinho. Belete chegou. Levantou o perigo da trave. E agora... A frente faz com a zaga. Insiste o Fabrício. Recuperou. Só que tocou mal. Léo Lima ganhou para Paraíba. Arroubou. Batou. Autorizado. Partiu para a bola. Perda esquerda. Prango. Acima da linha de entrada da grande área. Andou. Marcelinho. Para o chute. Tocou no Jean. Arroubou para o Fernandinho. A chance do gol. Bateu o Fernandinho. Marcelinho. Botafogo marcando a sua primeira vitória no campeonato. Olha a cima. Marcelinho desviou. Gol. E aí